Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa, Delegacia de Polícia. Mostra essa motocicleta aqui. Gente, o Ronei e o Darlan furtaram essa motocicleta aqui, lá do bairro da Independência, do seu Rondinelli. Ele estava ali na sua casa, trabalha de mototáxi, ele chegou aí por volta de 10 horas da noite, guardou a motocicleta no quintal. De repente, quem entra? O Ronei e o Darlan furtaram a motocicleta e ficaram de boa na cidade. Passeando na motocicleta. Quando o cidadão informou, informou a polícia, informou a polícia militar que caiu em campo imediatamente. E aí a polícia que não brinca em serviço fez o que? Deu bote. Deu bote nos dois. Tá aqui o tenente Diniz. Tenente, imediatamente que a polícia foi informada, conseguiu lograr êxito, já recolhendo a motocicleta e prendendo os dois aí em flagrante. Com certeza. Pela madrugada de hoje, recebemos a informação do seu Rondinelli, que teve seu veículo furtado, né, do seu quintal. Passou as características da motocicleta, essa motocicleta que se encontra aqui, no pátio da UIPP. E as guarnições logo intensificaram as rondas, as proximidades. E as proximidades da Cibrazen, né, foram encontrados dois indivíduos em cima da motocicleta. Eles não negaram, né, confessaram logo que teriam adentrado no quintal do seu Rondinelli e furtado o seu veículo. Então eles foram conduzidos para a UIPP e o procedimento está sendo feito agora pela manhã. Agora, tenente, o trabalho ágil também da polícia, assim que recebeu informações, fez toda uma busca, abordando diversas pessoas e logo já encontrou os dois. Sim, o que facilita, né, pelo fato de ser na madrugada, tem poucas pessoas transitando. Então todas aquelas pessoas que encontramos foram abordadas e quando não é o veículo a gente vai passando e vai continuando, né, até chegar nos autores. E graças a Deus conseguimos êxito nessa missão aí. Agora, tenente, qual é o recado, a orientação também que a polícia deixa para esses moradores, que também não facilita. Tem muitas pessoas que deixam a motocicleta em frente às residências, outras pessoas não travam o guidom. Aí já facilita para o bandido. Com certeza, né, se puder, se for possível, coloque esse veículo dentro da residência, na sala, um local mais propício, né, e que dificulta mais a ação dos criminosos. O veículo, uma motocicleta boa, nova ainda, em condições, veículo bom para ser vendido, né, principalmente para a zona rural. Então, o criminoso vai passando, verifica aquela motocicleta lá, automaticamente ele vai causar, né, aquela vontade de levar. Então, se tiver mais bem guardada, mais difícil será a ação do criminoso. Então a gente orienta a guardar seu veículo dentro de casa, tranque seu guidom, se tiver alarme, acione o alarme e dificulte o máximo possível. Tenente, os bandidos estão aí para furtar. Aí pensa que vão estar impunes e a polícia está aqui para prender. Aí eles vão furtar, a polícia vai prender e vai deixar à disposição da justiça. Com certeza, né, nosso serviço é de outurno, 24 horas. Assim que a gente recebe os chamados, a gente tenta atender no menor tempo possível, né, se não estivermos em uma outra ocorrência. Graças a Deus, não estávamos em ocorrência. Foi nos solicitado e em tempo muito rápido foi dada a resposta. Tá certo, muito obrigado, Tenente Diniz. Está aqui a motocicleta, mostra, Leandro. Para você que está acompanhando o nosso programa, motocicleta Broz, é, vermelha, do proprietário Rondinelli, no qual foi furtada aí pelo Ronei e o Darlan, que agora vão ficar à disposição da justiça. Não querem trabalhar, querem ter uma vida fácil. Querem furtar, querem combater, mas a polícia militar está aqui para combater a criminalidade. Se você furtar, você vai ser preso e vai ficar à disposição da justiça. Marcelo Leitão, para o Conectados na TV.